O nosso tema de hoje é das mitocôndrias à luz coagulada, inspirações da espiritualidade à ciência. E nós iniciamos falando de intuição. Para os anglo-sexões, é serendipite algo que diz respeito aos orientais, a uma certa visão transcendental. Mas a intuição é uma informação por outra via. Ela não é racional, ela não é lógica. Mas Carl Gustav Jung a considerou uma função da psique. Antes de Arquimedes, muitos já haviam tomado banho em uma banheira. Antes de Newton, um número incontável de pessoas já tinha visto uma maçã cair da árvore. E, no entanto, esses dois gênios mudaram o paradigma da ciência a partir da observação que fizeram na banheira e ao ver cair uma maçã. Queculé, um químico de nomeada, descobriu através de um sonho a fórmula do benzeno. De onde eles tiraram, se não da intuição, um novo toque para a ciência? Um novo caminho para o conhecimento? Segundo Albert Einstein, não há um caminho lógico para o descobrimento das leis elementares da física. Unicamente a via da intuição, ajudada por um sentido para a ordem. Ele mesmo, um grande intuitivo. Algumas vezes trancava-se no quarto em busca desta intuição para descobrir as leis da física. Segundo o físico quântico, professor da Universidade de Oregon, doutor Amit Goswami, a física quântica é a ciência das possibilidades. Para ele, a consciência, que nós chamamos de alma ou espírito, é imaterial. Ela está fora do cérebro. Com a evolução, atingimos novas áreas do conhecimento. aprendemos, por exemplo, que a inteligência espiritual está ligada ao patrimônio da consciência ou espírito e que a intuição está diretamente ligada a essa inteligência espiritual. Mas é o doutor Amit Goswami ainda quem nos chama a atenção para a comunicação não local, uma das leis da física quântica. Somente essa comunicação poderia explicar esse conhecimento que não é lógico, que não é racional, mas que a nossa alma consegue apreender. Para ele, o doutor Amit Goswami, há uma interconexão entre todas as coisas do universo a partir da física quântica, porque moléculas, átomos, elétrons, pessoas estão definitivamente interligadas. Donde se pode apreender que a intuição, esse conhecimento não local pode nos dar uma ideia de como estamos verdadeiramente unidos universalmente. Quando nós estamos fossilizados em um racionalismo extremo ou quando estamos habituados simplesmente a raciocinar em termos do aqui, do agora, do racional, nós sentimos o peso desse racionalismo. Por exemplo, Auguste Comte, que vemos na figura, disse em uma de suas aulas Cour de Philosophie em Paris que a composição química das estrelas não seria conhecida pelo homem. No entanto, algumas décadas depois, ilustres pesquisadores alemães descobriram a espectroscopia e foi possível então compreender-se a composição química das estrelas, o que está definitivamente como conquista da ciência. Lord Kelvin, no fim do século 19, afirmou que a ciência não tinha mais nada para descobrir. Afinal, nós já estávamos com todo o tipo de conhecimento necessário para a nossa evolução. No entanto, logo nos primeiras décadas do século 20, verdadeiras revoluções conceituais da física mudaram completamente o panorama humano e, por que não dizer, da própria ciência. Em 1996, John Horgan, da Scientific American, afirmou que era o fim da ciência. Nada mais teríamos dali para frente. No entanto, em pleno século 21, observamos a cada dia modificações impressionantes no campo do conhecimento, sobretudo da genética. Vemos assim que o racionalismo muitas vezes bitola o ser humano e que Einstein tem razão. É preciso abrir para a intuição a fim de que a gente possa evoluir. Para nós, espíritas, a intuição é a mediunidade inicial, é a faculdade inerente a todo ser humano, é uma propriedade de cada criatura. e esta propriedade está ligada à inteligência espiritual. Mas eu gostaria hoje de falar ir além da intuição, muito além da intuição, porque vou lhes trazer revelações da mediunidade à ciência e que foram possíveis graças à mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que viveu ou que esteve ativo na mediunidade de 1910 a 2002, tendo renascido desde 1910, o que completaremos então 100 anos no ano que vem do seu nascimento. e a sua dedicação foi integral para trazer dos céus para a terra as informações em todas as áreas do conhecimento humano, mas principalmente hoje focalizaremos a sua contribuição, pelo menos em parte, porque o tempo não nos permite mais, pelo menos em parte do que ele trouxe para a ciência. assim, comecemos em 1945 com o livro Missionários da Luz no capítulo 2, aprendemos com André Luiz que a Pideal governa o mundo das emoções, controla todo o sistema endócrino, comanda as forças subconscientes, supre os órgãos de energias psíquicas e a fonte de criação das mais importantes. Finalmente, ela é a glândula da vida mental. É impressionante, porque o livro é de 1945, quando todos os compêndios médicos indicavam que a Pideal era um órgão vestigial. ela apenas atuava na puberdade e nada mais. No entanto, em 1958, portanto, 13 anos após a publicação do livro, Aaron Lerner e colaboradores na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, descobriram a melatonina, importante hormônio produzido pela Pideal. Desde então, as pesquisas vêm se sucedendo em inúmeros laboratórios de pesquisa do mundo, descobrindo a cada ano, a cada período, quais as propriedades da Pideal e que ela, em absoluto, não é órgão vestigial, mas continua atuando através da produção do seu hormônio, a melatonina, durante toda a vida do indivíduo. Em 1947, no livro No Mundo Maior, André Luiz nos fala que há um cérebro inicial que ele chama de subconsciente, onde moram os hábitos e automatismos. O cérebro, portanto, seria constituído de vários pavimentos, três pavimentos, pelo menos. O primeiro, como eu disse, seria o subconsciente. O segundo pavimento seria o córtex, motor, o consciente, o aqui, o agora, o esforço, a vontade da atual existência. O terceiro andar seria o dos lobos frontais, onde mora o superconsciente e onde o ser humano tem o futuro preservado no seu ideal, na sua meta superior. em 1968, portanto, 20 anos quase depois da revelação de André Luiz, Paul Maclean, em seu livro The Triune Brand in Evolution, ele nos traz a formação em três andares, dizendo que o ser humano possui ou vê o mundo através de três cérebros diferentes, o reptiliano ou tronco encefálio, a região paleomamífera e a região neomamífera, que desempenham funções diferentes, possibilitando a via de relação do ser humano com o mundo. Também, falando sobre os três cérebros, em 1946, no livro Obreiros da Vida Eterna, em 1947, no livro No Mundo Maior, o médico desencarnado e pesquisador dos melhores no Brasil, André Luiz, evidentemente um pseudônomo, ele nos trouxe novas informações sobre o cérebro, dizendo que na fossa romboidal, hoje conhecida como quarto ventrículo, está a sede da alma. Em 1983, o Ider Penfield deu-nos um excelente livro, O Mistério da Mente. Ele, um neurocirurgião canadense muito conceituado e que descobriu o sistema límbico, o sistema das emoções. Ele nos fala que no diencefalo, no tronco cerebral alto, nós temos a porta de entrada e saída da mente, confirmando, portanto, um local importante de que nos fala André Luiz com o quarto ventrículo. Igualmente, as neuroimagens obtidas por Andrew Newberg nos trouxeram informações que realmente confirmam as revelações de André Luiz quando nós observamos à esquerda o momento em que os monges estão em meditação. À direita, eles estão em meditação, à esquerda estão em um momento comum, despertos. E observou-se que no momento da meditação são os lobos frontais que entram em atividade. o que vem confirmar que o terceiro pavimento, aquele que André Luiz chama de nossa ligação com a esfera superior, é realmente o caminho seguido no momento da meditação em busca de páramos celestiais ou de contatos superiores. Assim como à direita, observamos que no estado de meditação é o parietal que deixa de ter uma certa ascendência no cérebro, ele fica em um estado basal, porque o parietal nos ligaria muito mais ao aqui e ao agora, o que não é um estado de equilíbrio no momento da meditação. Esses fatos também vieram confirmar essas revelações que nos vieram desde 1946 e 47. Em 1957, no livro Ação e Reação, Em 1958, Em Pensamento e Vida de Emmanuel e Em Evolução em Dois Mundos de André Luiz, tanto quanto em 1959 com o livro Mecanismos da Mediunidade, nós temos informações importantes dos espíritos indicando que a alma está fora da matéria. A alma comanda o corpo, mas está fora do corpo, desde que a sua formação, a sua constituição não é material. Átomos e partículas, segundo André Luiz, que formam o pensamento, são átomos e partículas que obedecem à função quântica. O pensamento, assim, seria uma secreção do espírito e não do cérebro. Eles nos revelam também que os pensamentos são ondas eletromagnéticas, supraluminais, além da velocidade da luz. E um fato surpreendente, eles nos dizem que o sentimento é que dá forma e natureza ao pensamento. assim, até o dia de hoje, os cientistas têm procurado separar sentimento, emoção, de cérebro, de razão, de raciocínio. No entanto, os espíritos nos dizem que isto não existe. Nós estamos definitivamente imbricados, razão e sentimento. Nós temos dentro de nós uma produção chamada pensamento e neste pensamento que parte do espírito, ambas as propriedades nossas, na razão e no sentimento, estão definitivamente unidas. em 1989, no livro The Emperor's New Mind, de Roger Penrose, nós descobrimos aspectos importantes do pensamento. Entre o que podemos comentar em uma palestra tão exígua quanto esta, podemos dizer que o cérebro ou aquilo que produzimos através do cérebro não pode ser comparado com os computadores, porque, na verdade, os computadores não processam significado. Tomando por base o teorema de Gödel, o professor, doutor, Penrose, da Universidade de Oxford, nos diz que, na verdade, é preciso buscar um metasistema fora do cérebro, imaterial, para que possamos explicar, na verdade, o funcionamento do cérebro. O doutor Amit Goswami, que lançou o Universo Autoconsciente em 1993, não apenas traz de volta os conceitos de Penrose, mas também analisa, por sua vez, a luz da física quântica, que as possibilidades da consciência estão, na verdade, indicando que ela é imaterial. Ela não se encontra, portanto, dentro do sistema material que conhecemos. Em 2004, em seu excelente livro, O Médico Quântico, o doutor Goswami traz de volta os mesmos conceitos do Universo Autoconsciente, coloca também a interpretação de Penrose para nos dizer que o computador não processa significado, o que quer dizer que a consciência está fora do cérebro. Em 1947, no Mundo Maior, em 1958, Pensamento e Vida e Evolução em Dois Mundos, nesses livros de André Luiz, nós compreendemos que os pensamentos são forças criadoras. Aqueles que são negativos levam ao adoecimento do corpo e agravam as doenças existentes. Isto é de extrema importância para os médicos espíritas, porque há necessidade de se chegar até ao paciente, de levar até ao doente o entendimento de que o processo de cura na verdade é uma autocura e que o paciente necessita em todos os momentos colaborar para que a cura se instale. porque os pensamentos negativos adoecem o corpo e agravam as doenças existentes. Aprendemos também nesses livros que o organismo está habituado a funcionar por enzimas ou fermentações. Assim, a renovação das células, o sono, as produções artísticas, o êxtase religioso, os transes mediúnicos, enfim, todos esses estados normais da nossa vida humana são estados que são atingidos através da produção de enzimas e nós mais uma vez frisamos que é o espírito ou consciência que está fora da matéria que produz essas enzimas, está diretamente implicado na economia orgânica. Do mesmo modo, aprendemos com os espíritos superiores que as mentes conturbadas são capazes de gerar fermentações degeneradas e essas fermentações degeneradas levam a estados realmente de doença, de enfermidade. Assim, podemos detectar que a cólera produz essas enzimas ou fermentações degeneradas. Não é sem razão que Emmanuel nos diz que a cólera é responsável pelo maior número de óbitos no mundo. Assim, também, a epilepsia e a esquizofrenia são estados alterados do espírito, quer nesta encarnação, quer em outra, mostrando que a mente em perturbação produz fermentações também degeneradas e que nos levam à doença, ao desequilíbrio. Aprendemos muito ultimamente a respeito das emoções, mas foi com Wider Penfield, já citado, importante neurocirurgião do século XX, que descobriu o sistema límbico, o sistema das emoções e fazendo parte desse sistema o hipotálamo, a hipófise, a amígdala, etc. A doutora Candace Pert na década 1980 confirmou as descobertas de Penfield, porque fez as suas experiências com radioatividade e pôde marcar as células de modo a detectar onde se encontravam as regiões chamadas das emoções ou do sistema límbico. Ela descobriu, por exemplo, que nós temos em torno de 60 neuropeptídeos e 60 neuroreceptores desses peptídeos e que entre eles nós temos as beta-endorfinas, os hormônios em geral e etc. E foi através dessas experiências que nós pudemos então ver mais de perto a manifestação fisiológica das emoções, algo que parecia impossível e, no entanto, ela conseguiu detectar. Na verdade, as emoções não estão simplesmente em nosso cérebro, mas elas caminham ao longo do nosso corpo físico formando um todo, um sistema integrado. As emoções, portanto, percorrem toda a economia orgânica a partir da produção dos neuropeptídeos. a doutora Candace Pert, que nós vemos aqui na figura, descobriu esse diálogo importantíssimo entre o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Ela e outros pesquisadores estão, portanto, fincados dentro de um conhecimento chamado de psiconeuroimunologia que nos nos dá uma ideia abrangente de como o sistema nervoso pode atuar diretamente sobre o nosso corpo através das glândulas endócrinas e do nosso sistema de defesa ou do nosso sistema imunológico. Assim sendo, descobrimos algo importante para entender as doenças e como a bioquímica da emoção pode nos levar a distúrbios muitas vezes graves de vários sistemas do nosso organismo. Assim, basta acompanhar os neuropeptídeos e os receptores de neuropeptídeos para que nós tenhamos uma ideia de como a emoção poderá modificar as regiões do nosso corpo físico. Há uma ligação direta, por exemplo, com os monócitos do sistema imunológico. Verdadeiras obras divinas, os monócitos que correm normalmente, percorrem normalmente o nosso corpo, têm funções diversificadas, eles são capazes de distinguir o self e o não self e descobrindo o que não nos pertence, aquilo que não é do nosso corpo, tentam imediatamente expulsar numa atitude que nos leva a meditar sobre a grandeza de todo do sistema biológico e sobretudo da grandeza de nós mesmos e do que construímos ao longo de bilhões de anos. Assim sendo, nessa conversa entre o sistema imunológico, nós nos vemos, por exemplo, diante da comunicação entre as células B e T do sistema imunológico, a partir da ação desses neuropeptídeos e muitas vezes nós nos surpreendemos de como somos capazes de reagir frente a um problema grave. Também é comum observarmos que depois de passarmos por um desgosto, por uma mágoa muito grande, logo em seguida ou ficamos com a gripe ou temos uma doença que aparece em seguida. Este sistema unificado poderá muito bem explicar como é que essa emoção forte pode nos levar a um desequilíbrio do sistema imunológico. Nós vemos assim que corpo e mente é um sistema integrado. Há um substrato físico, sem dúvida. o corpo, o cérebro, mas há um substrato imaterial que é a circulação do fluxo de informação por todo o nosso corpo. Quem seria responsável por essa informação? Aprendemos que os neuropeptídeos falam e os receptores de neuropeptídeos escutam, ouvem. há uma conversa que se passa diariamente a todo momento dentro do nosso corpo físico para expressar o que verdadeiramente o nosso espírito coloca em circulação no corpo físico. Assim aprendemos que mente e consciência estão fora da matéria e eles são responsáveis pela informação emocional. Na verdade, são independentes do cérebro e do corpo. Estão fora da matéria. A integração com o mundo celular nos foi trazida por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, em que ele nos fala que a alma influencia o corpo principalmente através do citoplasma. Fala-nos dos bióforos que acumulam energia espiritual. e principalmente das mitocôndrias, dizendo que elas participam da cadeia de oxigênio e sabemos disso, mas também elas estão ligadas aos estados felizes e infelizes que nós imprimimos à própria célula, permitindo a fabricação de determinados neuropeptídeos e de receptores de neuropeptídeos que vão traduzir a conversa do nosso espírito com as células. É assim que nós podemos produzir anticorpos e agentes imunológicos a partir de um bom comando que o espírito exerce sobre a célula, sendo a mitocôndria um local excepcional do nosso organismo em que nós inspiramos oxigênio, ela pertence a essa cadeia, ela produz triptofano, mas também ela está ligada a algo que é, por enquanto, apenas uma revelação espiritual da qual falaremos depois. Então, as mitocôndrias, elas estão ligadas ao processo de produção de ectoplasma, segundo André Luiz. E isto passa a ter um significado bastante lógico com as últimas descobertas da ciência. Por exemplo, descobrimos, a partir de 1994, com os trabalhos de Guido Kramer no Centro Nacional de la Recherche Scientifique em Villejuif, na França, a partir de 1996, descobrimos que é a diminuição do potencial mitocôndrico transmembrânico, que produz o decréscimo de produção celular. Iniciam-se os processos de apoptose, de morte celular. E isto se dá através dos genes da mitocôndria. assim sendo, o conceito de ectoplasma e da quantidade de ectoplasma que nós trazemos está configurado nos genes da mitocôndria, porque o núcleo e o seu genoma não descobriram uma fórmula de parar com a replicação celular. o núcleo da célula não conhece a apoptose, não sabe como morrer. Esse comando não vem do genoma celular, do núcleo da célula, mas, segundo as informações de André Luiz, está ligado esse comando da apoptose aos genes da mitocôndria, que produz, evidentemente, o ectoplasma. Em 1947, nós aprendemos nos livros No Mundo Maior, Pensamento e Vida, Evolução em Dois Mundos, que o genoma nosso, os genes do nosso núcleo, eles trazem a expressão da lei de ação e reação. e que nós podemos mudar o nosso destino a cada dia, ao contrário do que se pensava de que os genes são imutáveis. Então, a mudança para melhor, para felicidade ou infelicidade, está em nossa consciência, está em nosso espírito, está na atuação que o espírito faz nos bióforos dentro do citoplasma, que podem acentuar ou diminuir a nossa felicidade. na verdade, a conta do destino ou karma é modificável. Isto veio como que se encaixa perfeitamente às pesquisas do doutor Kazuma Murakami, que escreveu The Divine Code of Life. Ele é da Universidade de Tsukubu, no Japão, e descobriu o genoma da renina, algo importante, sobretudo, no estudo da hipertensão arterial. Ele diz claramente no seu livro que as atitudes e o ambiente alteram os genes. Isso nós, inclusive, já sabemos por estudos recentes da epigenética. Precisamos usar a nossa mente para ativar os genes benéficos, diz ele. É o pensar negativo que viola as leis da natureza. Os bons resultados científicos dependem da intuição, diz ele, ainda, no seu livro. Outro autor muito importante nessa área, de hereditariedade e conduta, é o doutor Bruce Lipton. Ele nos diz no seu livro The Biology of Belief que os genes não ligam e desligam sozinhos. Os genes não controlam os seres vivos. Que os pensamentos positivos alteram os genes. e que ele propõe uma nova biologia. Uma biologia que permita a integração do espírito à ciência. Uma das suas afirmações notáveis. A mudança da carga eletromagnética das proteínas é a responsável pelo movimento que gera o comportamento delas e não o DNA. Isso nos leva a mais uma vez confirmar as informações vindas pela psicografia de um médium que só teve o quarto ano primário. Os biofótons são conquistas recentes da ciência. Mas foram levantados em 1958 no livro Evolução e Dois Mundos. Já vimos que a mente é responsável pela produção de enzimas. Mas André Luiz chama essas enzimas de substâncias magneto-eletroquímicas. O que significa que elas são acompanhadas de eletromagnetismo e que vão de um tecido ao outro interferindo nas propriedades moleculares. Diz André Luiz que sem essa qualidade magneto-eletroquímica não há possibilidade de catalisar as reações químicas. Ainda em 1959 no livro Mecanismos da Mediunidade o espírito André Luiz acentua que o pensamento ou os pensamentos são oscilações eletromagnéticas inestancáveis. Ora os fótons são os quanta dos campos eletromagnéticos. Na verdade um fóton seria um aglominerado de energia localizada. Nós mesmos sabemos que existem fótons invisíveis os dos raios infravermelhos e ultravioletas. Mas há um assunto importantíssimo surgindo agora. Os biofótons que são emissões ultra fracas de fótons do sistema biológico. O doutor Fritz Albert Pope do alemão nós tivemos a honra de ter o seu filho Alexander Pope em nosso congresso da Alemanha. Ele o doutor Albert Pope diz em biophysical aspects of the psych situation que cada reação química acontece se e somente se ao menos um dos compostos em reação é excitado por um fóton de energia de ativação conveniente. Sendo E e A igual a HF onde F é a frequência do fóton ativante e H é a constante de Planck. Isso significa o que? Primeiro sem fótons as reações químicas não são possíveis. Dois a distribuição de fótons regula a reatividade química na matéria viva e não viva. Ora se as enzimas para funcionarem são substâncias magneto eletro químicas é óbvio que elas possuem algo diferente na sua atuação e como vimos atrás os campos eletromagnéticos são formados de fótons. estamos adentrando talvez o conhecimento da parte material do chamado duplo etérico ou corpo vital ou fluido vital ou ectoplasma. Este fluido vital é que permite a ação do espírito sobre a matéria e estamos talvez com esses estudos de biofótons entrando no conhecimento da parte material já que segundo Allan Kardec fluido vital é aquele semi material que permite a atuação do espírito sobre a matéria. Aprendemos também com André Luiz em 1968 no livro A Vida Continua que a matéria é luz coagulada e em 1975 Bob Tobin e Fred Allan Wolff em Space Time and Beyond nos diz que a matéria não é nada mais do que luz capturada gravitacionalmente o que nos leva a ter grandes esperanças de que uma vez comprovada a teoria de Tobin e Wolff nós tenhamos também a confirmação de mais uma revelação de André Luiz finalmente nós queríamos enfeixar com aquilo que André Luiz considera como fundamental na nossa vida quer nos dediquemos a ciência a filosofia ou simplesmente a religião sem amor não há futuro para a humanidade o amor é a nossa sublime destinação sem o amor não há paz interior sem o amor não se chega às colinas superiores da evolução espiritual por isso nosso eterno agradecimento a Francisco Cândido Xavier que veio trazer uma contribuição inigualável para a ciência muito obrigada Aplausos